Com o Bakugou levando uma surra incalculável do Shigaraki, mesmo vilão com todas as suas individualidades desativadas, os heróis começam a corrida contra o tempo para evitar que Tomura mate Katsuki e abale ainda mais a moral dos heróis na luta. Mas a chegada do Big 3 promete mudar os rumos que a guerra pode ter! O que é que é que é o Big 3? A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque a gente tá quase, quase lá batendo nossa meta de 100 mil inscritos. O capítulo começa com Tomura Alpha Run pisando na cabeça do Bakugou, da mesma forma como ele fez com o Endeavor lá em Jaku. E rapaziada, deu dó do Bakugou. Cara, se você é hater do Bakugou, se você não gosta do Bakugou, esse capítulo é o prato cheio pra você, né? Eu tô rindo, parece até que eu sou hater do Bakugou, mas eu não sou hater. Inclusive eu gosto muito, tô rindo de nervoso, cara, gosto muito do personagem. Na verdade eu passei a gostar muito do personagem, né? Acabei gostando muito ali do personagem no decorrer da obra, porque eu entendi o que o Rikoshi queria fazer com o Bakugou. Mas cara, literalmente este é o capítulo em que o Bakugou come o pão que o diabo amassou, né? Literalmente o cara pagou com juros e correções monetárias o que ele fez ali com o Deku no começo do mangá, né? Com juros, com valores emprestados, tudo isso ele acabou pagando com seu próprio sangue aquilo que ele fez com o Deku lá no começo. E tudo porque ele se tornou o amigo mais próximo ali do personagem. Shigaraki disse que era pro Midori estar na luta, e é por isso que ele não deve demorar para chegar. Portanto, ele planeja transformar o Bakugou em um cadáver hediondo. Se o Deku já estava furioso quando seu amigo foi transpassado ali na saga Enjaku, na guerra anterior, como então ele reagiria com o Katsuki se fosse morto bem na sua frente quando chegasse ali para lutar? Bakugou então tenta ativar o seu Panzer mais uma vez para atirar contra o Shigaraki. Mas o Tomura entende o jogo ali do personagem e joga ele para cima com uma bica no queixo. E aí, meu filho? Aí começa a humilhação do Bakugou parte 2. Porque ele dá uma bica no queixo do Bakugou e ele não consegue nem reagir. E assim que ele vai para cima, o Shigaraki já pega ele pelo pescoço, já começa a pressionar ele pelo pescoço de uma forma para deixá-lo sem ar. O Bakugou está quase inconsciente enquanto o Shigaraki continua a pressionar ele quase o sufocando. Katsuki não tenta puxarar, mas não consegue, porque o Tomura está apertando o seu pescoço ainda mais. Então, com algo parecido ali com o que o Shigaraki usou Enjaku, tanto contra ele quanto ali com a Mankondeko, antes dele chegarem na batalha principal, o Bakugou presente várias mãos esmagando o seu corpo. É como se várias mãos pudessem estar ali no seu corpo para pressionar ele até a morte. Quando o Shigaraki deixaria Bakugou entre a vida e a morte para valer, Nejire chega atacando ele com um novo golpe chamado de Green Pike. O Green Peak ali, esse poder que ela acabou utilizando contra o Shigaraki. Mas o All for One Tomura mantém Bakugou como refém, colocando ele como um escudo humano. Forçando ela a redirecionar o golpe para evitar o ataque. Mas, então, é nesse momento que Nejire dá um sinal para que algo ocorra. E é nesse ponto que Shigaraki sente as suas costas sendo esfaqueadas. E vemos que Tamaki, que estava camuflado nas proximidades, aparece acertando o Shigaraki em suas costas. Tamaki agora tem duas enormes caudas de escorpião e as usa junto com algumas propriedades ali de poucos. Shigaraki percebe que o ataque está impregnando um veneno, mas logo cresce um dedo-boca que remove a toxina. Mas dedos estranhos começam a crescer em grande escala. E ele diz que o seu corpo sempre se adaptará a qualquer situação naquela luta. Deixando o Tamaki completamente surpreso com o ataque. Mirio, então, finalmente aparece na luta e resgata o Bakugou deste inferno de dedos. Jogando-o de volta para o Jinichi. Tomura All for One se lembra do seu rosto da última guerra. E o Mirio se apresenta como Limirio, o mensageiro guarda-costas. Ele pergunta por que Shigaraki quer tanto destruir tudo. E ele responde que é por causa da estrutura falha da sociedade. Ele está realmente curioso para tentar entender por que o Shigaraki quer destruir tudo. Sendo que tudo é a base ali em relação à forma como ele se aproxima ou tem cuidado das pessoas. E o Shigaraki fala que tudo na sociedade é falha. Desde os heróis, desde os fãs de heróis, até mesmo ali as pessoas que são salvas pelos heróis. Tudo isso é falho para o Shigaraki. Então ele quer reduzir todo mundo nas cinzas. Enquanto isso, Neijiré atira uma pequena onda que é absorvida pelo braço direito do Mirio. Ele diz que essa explicação do Shigaraki é devido ali do Tomura Alpha One nunca ter tido amigos. Porque senão ele saberia que algumas coisas não podem ser destruídas. Que por mais que as pessoas possam até mesmo morrer, elas sempre vão permanecer nos corações de outras pessoas. Então ele atinge o Shigaraki com um soco de onda causando um pequeno dano ao vilão. Mas nesse momento ele reconhece a si mesmo que ele não tem como causar nenhum dano significativo até o Midoriya chegar. Enfim, a gente já sabia que o Mirio não conseguiria tancar o Shigaraki com os poderes do personagem. E ainda mais, foi tanta expectativa ali na batalha dele contra o Overhaul. Na forma como o Mirio foi realmente colocado com um poder realmente ali absurdo, absoluto ali. Na forma como ele estava trabalhando durante todo esse tempo. E quando ele volta na saga em Jakku, o Horikoshi coloca ali a gente no nosso lugar. Falando assim, olha o Mirio ele é forte, mas ele não vai tancar o Shigaraki. Porque assim que ele retorna ele já pede ajuda. E aí aqui, nesse momento, pelo menos a gente está conseguindo ver o Mirio em ação. Mostrando ali que ele tem um ponto importante. Tem ali informações importantes para poder bater de frente com o próprio Shigaraki. E com essa chegada no Mirio, provavelmente a gente vai ter um foco no Deku nos próximos capítulos. Já que o Horikoshi pode usar essa saída para que o Mirio pudesse realmente estar ou continuar ali tancando o Shigaraki até o Deku chegar. O interessante é ver como o Mirio cresceu como líder. E como que ele aprendeu até mesmo a usar as individualidades das pessoas que estão ao seu redor para lhe ajudar em batalha. Então o Mirio provavelmente tenta se adaptar conforme as ferramentas que ele tem para poder lutar contra os seus adversários. E provavelmente como a Neijir está sempre na sua equipe ou está sempre perto dele ali nas batalhas. Ele consegue estar em lugares diferentes para ter uma habilidade sem igual. Provavelmente mais para frente ele deve criar alguma espécie de receptáculo ou coisa do tipo. Para carregar o poder da personagem para onde ele quiser. Ou até mesmo ali outros poderes para ele poder utilizar quando bem quiser. E da mesma forma ele vai permanecer tancando o Shigaraki até o Deku chegar. Vamos conseguir pelo menos mudar de área nos próximos capítulos. Pelo menos é o que eu espero. Para ver o que eram aquelas coisas que estavam chegando para lutar contra o Midoriya. Acorda então para o Genish e vemos ele pedindo para o Bakugou que mostre o seu braço direito. Para que ele possa fazer umas saturas ali com os seus fios. Mas Bakugou não responde. Ele está apenas pressionando o ali muito forte contra a grama. Ele simplesmente está colocando todo um peso ali na grama. Para poder realmente continuar seguindo e firme ainda consciente. Genish vê isso como se o garoto estivesse devastado depois de ser derrotado pelo Shigaraki. De uma forma tão facilmente. E diz que não faz sentido ele comparar ali com os seus poderes em relação também ao Shigaraki. Porque aquele monstro está em outro nível de existência. Mas antes que ele pudesse terminar o seu discurso. Ele ouve o Bakugou falando. Bakugou percebe que existe um padrão. Ou pelo menos parece ter um padrão nos ataques do Shigaraki. E está quase chegando no ponto crucial das habilidades do vilão. Bakugou continua observando o campo de batalha. E analisando a situação como se estivesse lá. Então como sabemos a individualidade do Bakugou vem do seu suor. Sendo colocado contra a parede como nunca em uma batalha como essa. Sendo pressionado. Tendo seu braço direito completamente trucidado. Tendo ali o seu corpo completamente destruído. Praticamente destruído. Deixando ele totalmente fora da batalha. Sendo pegado pelo pescoço. Sendo chutado. Sendo pisado. O personagem começa a ter algumas coisas brilhantes saírem do seu corpo. Algumas coisas que começam a sair pelo que parece perto do seu suor. Começam realmente a chamar a atenção. Parece que estamos prestes a observar o despertar do Bakugou na saga. E eu estou bem curioso para saber. E eu estou curioso para saber. Para onde a individualidade do Bakugou vai ser elevada. Mesmo que ele tenha sido derrubado, destruído, esmagado, maltrapilho. O espírito de Diramite permanece firme e forte. Com os olhos abertos. Bakugou continua olhando firmemente para a luta. E assim o capítulo termina. Finta. Direito. Dedo. Finta. Direito. Dedo. Finta. 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 Obrigado.